Eu quero você Neném, seja lá como for Eu quero você Neném, pra fazer amor Neném, pra te dar carinho Neném, seja lá como for Falo a verdade e Deus sabe disso Parece feitiço, não consigo te esquecer Não como num rumo, fico só pensando Sonhando, te amando, vendo tu aparecer Olho na janela, tu não aparece Então faça uma prece, rezo ao meu protetor Prometo a ele ficar boazinha Faça de tudo pra ganhar o teu amor Eu quero você Neném, pra fazer amor Neném, pra te dar carinho Neném, seja lá como for Eu quero você Neném, pra fazer amor Neném, pra te dar carinho Neném, seja lá como for Eu quero você Neném, pra fazer amor Neném, pra te dar carinho Neném, seja lá como for Eu quero você Neném, pra fazer amor Neném, pra fazer amor Neném, pra te dar carinho Neném, seja lá como for Falo a verdade e Deus sabe disso Parece feitiço, não consigo te esquecer Não como num rumo, fico só pensando Sonhando te amando Sonhando te amando Vendo tu aparecer Olho na janela Tu não aparece Então faça uma prece, rezo ao meu protetor Prometo a ele ficar boazinha Faça de tudo pra ganhar o teu amor Eu quero você Neném, pra fazer amor Neném, pra te dar carinho Neném, seja lá como for Eu quero você Neném, pra fazer amor Neném, pra te dar carinho Neném, seja lá como for Neném, pra te dar carinho